... ainda mais, tem uma triste notícia pra você. Nós vamos encerrar as nossas oficinas dentro de 15 minutos, dentro de 15 minutos. Foi muito bom ter você aqui com a gente, espero que você tenha se divertido, nos divertimos muito também, e em 15 minutos vamos encerrar as atividades das oficinas, ok? Mas não fique triste, quem sabe a gente tenha uma próxima vez pra um pescado da matemática. Fique ligado, acesse o site, olhe as fotos, entra no site do Imba, dá uma olhadinha nas fotos da Bienal, que você vai recordar com bastante carinho os momentos que a gente passou aqui, ok? Muito obrigado por você ter vindo, e até a próxima! Eu achei que não ia subir! Fala pra ele como é que é, cara! Olha pra tipa! Ele tá desculhado e não tem sombra! Não, eu estou filmando. Rodrigo, acena para mim, dá um tchau. Só não larga a tela. Ela está lá em cima. A gente está falando, deve estar silentinho. Olá, meu amigo. A matemática é um tchau. A matemática é sensível. A matemática é sensível. A matemática é sensível. E para você que se inscreveu na podcast. A matemática é sensível. A matemática é sensível. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto